Oh mãe, eu te prometo tudo vai mudar E a nossa vida a fé vai melhorar E aquela goma que você sempre sonhou Eu vou te proporcionar Dificuldade passou, enfrentou os problemas Mas só que nunca deixou falta o pão na mesa Mulher guerreira, batalhadora Oh minha rainha, eu vou te dar uma vida boa Necessidade, teve falta de cifrão Vou explodir no funk, muda a condição E eu prometo vai mudar a nossa vida E eu te amo muito, oh minha rainha Oh mãe, eu te prometo tudo vai mudar E a nossa vida a fé vai melhorar E aquela goma que você sempre sonhou Eu vou te proporcionar Oh mãe, eu te prometo tudo vai mudar E a nossa vida a fé vai melhorar E aquela goma que você sempre sonhou Eu vou te proporcionar Eu vou te proporcionar Dificuldade passou, enfrentou os problemas Mas só que nunca deixou falta o pão na mesa Mulher guerreira, batalhadora Oh minha rainha, eu vou te dar uma vida boa Necessidade, teve falta de cifrão Vou explodir no funk, muda a condição E eu prometo tudo vai mudar E eu te amo muito, oh minha rainha Oh mãe, eu te prometo tudo vai mudar E a nossa vida a fé vai melhorar E aquela goma que você sempre sonhou Eu vou te proporcionar Oh mãe, eu te prometo tudo vai mudar E a nossa vida a fé vai melhorar E aquela goma que você sempre sonhou Eu vou te proporcionar Eu vou te proporcionar Eu vou te proporcionar Eu vou te proporcionar